Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 3 de dezembro, agora são 10h03 da noite, quarta-feira, eu fiz o pedido da Natura domingo e chegou hoje, então agora eu vim aqui pra gente ver o que é que veio. Vamos lá abrir a caixa? Pois então, vamos lá. Veio uma colônia da linha Ecos de castanha, ela tem 150ml, assim. Veio um sabonete da linha Naturé, tá aberta a caixa, mas só porque ficou mal fechado. Bom, vem 4 bichinhos, um tubarão, um jacaré, eu acho que é uma vaquinha e um elefante. Um jacaré, bem feitinho. Esse daqui é de cliente. Veio um sabonete líquido da linha Soul, esse daqui é a cremosidade. Veio um shampoo para cabelos cacheados da linha Soul também. Veio um condicionador para cabelos cacheados da linha Soul. Veio um kit com cinco sabonetes da linha Soul também, em barra, cremosidade. Veio uma colônia Sol. Veio uma colônia Lua. Esses são lacrados, então não tem como abrir, são de clientes. Veio um essencial. Veio um refil do condicionador, caixas marcantes. Aqui as revistas novas. Uma consultoria, um folhetinho para os revendedores e a revista nova da Naturão do ciclo 1 de 2015. Aqui veio um hidratante com a caixa um pouquinho amassada da linha Mamãe Bebê. Uma loção hidratante protetora. Veio uma colônia Urbano. Veio uma esponja vegetal. Veio um protetor solar para o rosto, foto 60. E veio uma sombra na cor verde Atitude. Essa daqui é minha. Peraí que eu já... Veio um lápis da linha Faces. Esse daqui é o Boca Estilo. Igual daquela mesma linha que eu mostrei para vocês da minha coleção de maquiagem. Veio esse lápis da linha Faces também. Esse daqui é de olhos na cor extra preto. E veio um branco. Também da linha Faces. Igual aquele meu que eu já mostrei para vocês. Minha voz está falhando. Minha garganta está irritada. Ai, eu estou com dor de cabeça. Com o corpo doendo. Mas eu precisava gravar para vocês, né? Veio essa sombra na cor verde Atitude, que é a minha. Ela é bem bonita. Tem bastante brilho. Depois eu faço um vídeo com ela para vocês verem, tá bom? Então, vem assim na caixinha. O que veio na minha caixa dessa vez foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou gravar a revistinha para vocês verem, tá bom? Então, até o próximo vídeo.